Foi o que eu falei? Olá Ana, me chamo Fulano e hoje quero contar um relato. Eu estava assistindo um vídeo aí do canal sobre pragas que me fez lembrar de algo que aconteceu comigo. Foi a temática de domingo, né? Sobre pragas. Teve um dia, se não me engano, em 2020, que eu estava muito bravo com meu pai. Eu estava bravo e reclamando comigo mesmo. Nesse dia eu estava sozinho em casa. Estava bravo porque ele, o meu pai, sempre gastava o dinheiro com coisas que não tinham tanta necessidade ou urgência na época. Minha mãe sempre se dedicou a ajudar na reforma da casa e a comprar os materiais necessários pra obra. Quando meu pai não se dedicava, enquanto meu pai não se dedicava assim. Entendi. E naquela época o meu pai havia comprado um carro velho que precisava de reparos. Então foi uma boa quantia de dinheiro só pro conserto do carro. Bom, nesse dia em que eu estava bravo, acabei dizendo, em alto e bom som, com muita raiva, que o carro ia chegar da oficina, mas que ia ficar parado no terreiro e não ia funcionar. Só pro meu pai aprender. Foi dito e feito. Dias se passaram e o carro chegou da oficina, mas ele não funcionou nenhuma vez. O moço que consertou veio da oficina até minha casa, dirigindo o carro. E foi só chegar no terreiro ali de casa que ele não se moveu mais. E olha que a oficina fica numa outra cidade. Então o moço veio dirigindo até minha casa e aí o carro não pega mais? Foi bem estranho. Na época o meu pai chamou pessoas que talvez pudessem arrumar o carro, achar o problema, já que ele mesmo tentou e nada adiantou. De começo eu nem me lembrava do que havia falado, mas aí um dia a ficha caiu. E fiquei com a consciência pesada. Mas foi realmente pelo que eu falei ou foi muita coincidência? Um beijo, Ana. Um beijo, obrigada. Então, coincidência? Sim. E aí E aí E aí